Por essas portas, debaixo desses telhados, entre essas paredes, cada mínima evolução é a vitória de uma batalha. Levanta o bumbum, força, Heitor, força. Abaixou, abaixou. Fernanda Oliveira Alves, 23 anos, profissão, mãe. Mudou tudo depois que o Bernardo nasceu. Ele tem hidrocefalia e já passou por 16 cirurgias na cabeça. Há um ano, a mãe conseguiu uma vaga para que ele fosse acompanhado no Corai, o Centro de Orientação, Reabilitação e Assistência ao Encefalopata. Não só ele, as mães também, todo mundo. Não é só para eles que tem atendimento, para as mães. Isso é muito bom. Há 46 anos, o lugar presta apoio a crianças que têm algum tipo de deficiência no cérebro. Diariamente, sonhos e vidas são reavivados pelo trabalho de 60 funcionários incansáveis em dar o que de melhor sabem fazer. A história do Corai começa lá em 1972, com quatro pacientes, que as mães se juntaram para cuidar desses filhos especiais e dar a eles um tratamento mais digno e direcionado ao problema que eles tinham. Tanto tempo se passou e o amor e a dedicação fez virar isso aqui. 2 mil metros de área construída, todo tipo de tratamento e apoio que uma criança especial precisa ter e 400 pacientes sendo atendidos por mês. A pessoa que vem para o Corai, ele vem encaminhado pelo Serviço de Regulação do Ministério da Saúde, que funciona na Prefeitura. Os casos que são da especialidade do Corai, nos drenam para cá, para o Corai. Aqui eu passo por uma triagem, faço um exame preliminar e verifico qual o caso em que se quadra. E aí, depois é feita uma avaliação pela equipe técnica multidisciplinar. Depois disso, é orientado para cada setor do Corai. No lugar tem acompanhamento com fisioterapeuta, psicólogo, dentista, médico, fonoaudiólogo. Segura a cabecinha, e isso para a baba não escorrer, lembra? A cabeça louca, e isso! Nesse momento está sendo feita a sensibilidade facial, que geralmente eles têm muita sensibilidade. Então nós temos que trabalhar com diversos objetos, né? Então usamos coisas ásperas, coisas macias, para estar melhorando essa sensibilidade, não ficar tão sensível ao toque, tão sensível na hora de comer. A hidroterapia é uma das preferidas dos pacientes. Para o Isaac, nem tanto, porque essa é a segunda aula dele. Entrou na água resistente, mas com paciência, cuidado, amor. Ele foi se sentindo acolhido e o sorrisão apareceu. Nessa piscina aquecida, também tem peixinhos que se sentem em casa, e que através das aulas, ganharam uma vida de volta. O Arthur não tinha movimento nenhum no braço, quando ele nasceu, né? E a gente começou aqui no Corai com dois meses, na natação com seis, e hoje ele já recuperou todos os movimentos. Ele está hoje na natação mais para manter, ganhar força, mas os movimentos foram todos recuperados. E também tem escola com ensino infantil e alfabetização. Por sala, são no máximo sete alunos e o ensino é direcionado. A limitação do aluno é respeitada. A gente respeita o ritmo e o tempo de cada criança. Lá na rede regular, às vezes, é mais acelerado, vai mudando os conteúdos. Aqui não, é mais de fixação mesmo. Eu cheguei aqui desesperada, triste, porque quando uma mãe descobre que o filho não está bem, a tendência é a pessoa ficar triste, né? Aos poucos eu fui encontrando pessoas maravilhosas, e eles foram me orientando, fazendo todo o procedimento com o Gabriel. E hoje ele está bem. É tudo de graça, mas para cobrir o orçamento está sendo um sufoco. Tem convênio com a Prefeitura de Goiânia e Aparecida, mas nem sempre são pagos em dias. Mesmo assim, sobram despesas a pagar. Todo mês, eles finalizam o caixa com pelo menos 50 mil reais negativos. E se as coisas continuarem assim, todo o trabalho pode ficar prejudicado. E as crianças, principalmente. Hoje nós estamos com um déficit mensal pesado. Então, consumindo uma pequena reserva que nós conseguimos acumular, estamos gastando essa reserva que está perto de acabar já. E isso está nos preocupando no momento. Eles até ganharam essa Vespa M4 do ano de 1960. Não tem mais documento. Quem deu já até morreu, mas vai que um colecionador de alma caridosa queira levar ela para casa. Está aqui, ó. Toda originalzinha. Qualquer tipo de doação é bem-vinda. Lá dentro tem ainda mais projetos que estão parados por falta de dinheiro mesmo. O lema deles é que se Deus deixou em seu lugar uma criança diferente às outras, é porque Ele confiou em você. Talvez também não seja por acaso que você esteja vendo essa reportagem agora. Deus está confiando em você para que esse trabalho continue a todo vapor. Aqui no Corai a gente encontra todo o apoio para que os nossos filhos estejam bem. E sejam acolhidos, né? Com certeza, acolhidos e não se sentir diferentes de outros, porque nós todos somos iguais.